Então, vamos para a penúltima família, os licanídeos, as tais borboletinhas pequeninas, com as antenas riscadas, muitas vezes com caudas e com ocelos no reverso das asas, principalmente na asa posterior. Isto é basicamente assim o genérico da família licanídea. Então vamos aos nossos grupinhos para não levarmos aqui com os licanídeos todos assim ou de uma forma sistemática. Não, vamos por semelhanças de cores e por padrões que acabam por ir lá dar mais ou menos. E então temos o grupinho que quando nós vemos a face superior das asas, elas são castanhas. E portanto, eu só vou falar aqui das mais comuns. Há outras nestes grupos, está bem? Depois, nas azuis, que são assim, genericamente azuis, as acobriadas. E temos também já aqui uma a identificar imediatamente e a separar daqui dos licanídeos, que é a Cacireus marchalis, que é uma borboleta que foi introduzida da África do Sul, que é a borboleta da sardinheira. E portanto, vamos começar mesmo por essa. E portanto, vemos o típico licanídea e com as suas caudinhas, muitas têm aqui uns ocelos. Agora, este padrão visto por a face inferior não tem nada a ver com nada do que exista na Europa. Portanto, isto é mesmo um bicho que veio de outra região e foi introduzida com sardinheiras, que são muito usadas nos jardins. E a partir daí entrou em Espanha, acho eu, e existe em todo lado. Existe mais nos espaços urbanos, mas nós também já a vimos no campo, na natureza. Portanto, ela já está espalhada por aí. Portanto, pode-nos aparecer nos transefos e é assim um licanídeo diferente, em que nós sabemos logo o que é a Cacireus marchalis, a borboleta das sardinheiras. Azuis, azuis. Nos licanídeos, quando vemos por cima, não é? E isso é que está aqui a ser chamado azul. Azul. Castanhas. Nós estamos nas castanhas. Peço imensa, desculpa. Em geral, estamos nas... Isto, o tom é castanho. Acontece que têm muitas camas azuis também, principalmente os machos. Os machos são muito mais azuis que as fêmeas. As fêmeas, em geral, quando têm azul, é mais junto ao corpo da borboleta. E, portanto, estas castanhas nós temos que ver em repouso. Nós temos que ver com as asas fechadas. E aí conseguimos muito bem identificá-las. A Quercus, a Flavonius Quercus, é uma borboleta média para licanídeo. Para licanídeo. Tem esta linha branca na asa anterior e posterior, muito bem marcada sempre. E tem estes dois ocelinhos aqui junto à cauda. Uma cauda, uma cauda que está aqui, laranja com um centro negro. E isto é o padrão característico da Flavonia Quercus. Não tem nada a enganar. É identificar de seguida. Se virmos lá e os ópis robóris por cima, não vamos a lado nenhum. Porque isto nós não conseguimos bem distinguir em relação a Quercus. Cá está, o macho tem mais escamas azuis aqui nesta zona central. Ocupa tanto a asa anterior como posterior. As fêmeas menos aqui junto ao corpo. Agora, se elas fecham as asas, o padrão de robóris é absolutamente característico. Que é linha laranja, por aqui fora na asa anterior e na asa posterior. Uma série de ocelinhos pretos por dentro e brancos e azuis por fora. E isto é robóris, aqui na China. Sempre. Sempre. Outra que por cima é castanha. A calófris rubi. Que se nós virmos por baixo, ela é toda verde. Há outra calófris, também verde, em Portugal. Mas esta é a mais comum. Voou muito cedo, já não estará a voar. Agora já não a vamos ver. E portanto, verdinho por baixo. Rubi. Depois há outra que só existem medronhais muito bem desenvolvidos. Que é a calófris aves. Que se diferenciam pelos olhos. Mas, em princípio, é rubi. Mais castanhas. Castanhas com caldinhas. Isto é um licenídeo. O macho, a fêmea mais alaranjada. Por cima, ok. É um licenídeo castanho. Se posarem, se virmos o padrão do reverso das asas. Os satírio, e há três espécies, têm estas características. Têm aqui laranjinha, esta linha branca aqui, a cauda. E pode ter aqui um ocelo mais pronunciado. Mas são assim, com muito poucas marcações. Satírio. Satírio esculi é assim de... Sem graça. Satírio esculi. Depois, há outra satírio, que é a spini. Que, por cima, não vamos muito longe. Mas, que aqui tem esta marca, uma série de escamas prateadas, junto à cauda. E, portanto, isto é imediatamente spini. Marca branca aqui, muito bem marcada. Portanto, esculi é muito pouco marcada. E a spini não. Sim. E, portanto, satírio, diretamente. E depois vamos ver se é esculi, se é spini. Acobriadas. Vou-vos mostrar duas acobriadas. Temos mais acobriadas no país. Aquela que é omnipresente em todos os transetos que aparecem de todo lado. E que nós, sabendo esta muito bem, identificando esta, depois vemos diferenças de nos aparecer uma acobriada que não é diferente. Portanto, fixem este padrão. O padrão da Licaena flyers. E os machos e as fêmeas têm diferenças. O que é que é característico da espécie? É este fundo laranja a marcar toda a asa, com exceção da margem castanha, com acelos muito grandes aqui pretos. E a asa posterior, toda castanhinha, com uma banda laranja aqui. E, às vezes, até tem aqui um bocadinho de azul, e aqui também pode ter um bocadinho de azul. Se virmos em repouso, Licaena flyers, as asas posteriores, são quase castanhas escuras. Têm muito pouco de laranja e muito pouco de acelos. Os acelos são muito pequeninos. Portanto, o efeito que isto dá é uma asa castanha escura. Licaena flyers. Portanto, esta nós vamos aprender a identificar. Depois, se nos aparecer outra cobreada, isto não tem nada a ver, isto tem que ser outra espécie. Pode ser a alcifran. A alcifran, os machos são inconfundíveis, porque também têm aqueles reflexos. É um laranja muito forte, com os acelos pretos aqui, mas tem um laranja fortíssimo. Um laranja muito forte e que também tem reflexos. As fêmeas, laranja com acelos muito grossos pretos. Eu preciso de confirmar vendo a parte inferior das asas. E, como vemos aqui, tem uma série de acelos, banda laranja, mas acelos muito grandes. Licaena flyers. Só tem aqui umas coisinhas. Sim? E, portanto, faz um efeito completamente diferente. O padrão completamente de licaena alcifran. Se não for esta, temos que ir a um guia melhorzinho que nos mostre as outras licaenas, as outras acobriadas que nós temos em Portugal. Não é licaena flyers e não é licaena alcifran. Agora vamos às azuis. Às azuis. Eu, nas azuis, elas são tantas que nós diferenciamos mais ou menos, consideramos dois subgrupos das azuis. As azuis que não têm nada de laranja e as azuis que têm laranja. E, portanto, vamos começar com azul-azul, sem laranja. Azul-sem laranja. E também há uma série de espécies que, por cima, lá, mais uma vez, os machos são muito mais azuis do que as fêmeas, mas que têm que se ver o padrão, os licenídeos têm que se ver o padrão em repouso e que nos permite identificar a espécie. Léptodes piripos têm este rendelhado castanho e branco e têm estes dois ocelinhos aqui junto à cauda, que têm um bocadinho de escamas prateadas. Léptodes piripos. Acontece que há o lampídeos boéticos e elas estão nos mesmos sítios e pode ser uma como pode ser outra. E, portanto, por cima, o lampídeos boéticos é um bocadinho maior, mas por cima vemos que é muito parecido. Por baixo, o lampídeos boéticos têm também um bocadinho de rendelhado, mas este rendelhado já forma um bocadinho de uma linha branca, principalmente na asa posterior. Tem, outra vez, dois ocelinhos aqui ao pé das caudas e com coisas prateadas, mas aqui temos uma linha, enquanto que em piripos temos um rendelhado total, tá? A diferença de piripos e de boéticos, de resto, são parecidas, sim? Outra azulinha destas sem laranja, que por cima os machos são muito mais azuis do que as fêmeas, muito mais castanhas, mas que o padrão por baixo é totalmente diferente. E celestrina argiolus, na asa anterior, tem traços. Estes traços são absolutamente característicos da celestrina argiolus. Tem um fundo muito claro, um azul diferente de todas as outras. Esta, como é que... Chama-me na azul celeste. E tem, mas celestrina argiolus, tem traços, tá bem? Num fundo branco, quase branco, um azul esbranquiçado. Outra, que aparece muito comum, das azuis sem nada de laranja. Aqui o padrão é este arco, este arco de ocelos na asa anterior, que são muito maiores e muito bem arrumadinhos aqui, do que a asa posterior. Isto é melanopse. Melanopse também tem a característica de que tem aqui umas manchas brancas entre o arco de ocelos pretos e a margem da asa. Isto tem que estar presente. Aqui, olha, está tão velhinha que já quase que nem tem este machito. Mas esta aqui vê-se bem. Isto é muito característico de glacopsis melanopse. E, portanto, o género glacopsis caracteriza-se por estes ocelos maiores do que na asa anterior, do que na posterior. Melanopse tem isso e tem manchas brancas aqui entre o arquinho de ocelos pretos e a margem da asa. Melanopse. Há outra glacopsis. E depois, a búrbola tinha mais pequenina que existe, talvez, das mais pequeninas da nossa fauna. A ziséria quenisna. E a ziséria quenisna é, outra vez, castanha azulinha. Aqui é totalmente castanha fêmea. Portanto, vamos ter que olhar para baixo. E tem muitos... Espera aí que eu tenho que pôr isto a carregar. Muitos ocelinhos pequeninos nas asas anteriores e posteriores. Tem esta linha, esta linha na asa anterior, faz um ponto de interrogação, como está aqui. É assim muito... É assim muito... Uma curvinha muito bem feitinha. Ziséria quenisna. Olha, é um ponto de interrogação aqui. Todo bem feitinho. Olha este. Perfeitinho. E depois, tem aqui muito sujo. Eu chamo-se sujo porque não são bem manchas nem ocelos formados. Mas tem aqui umas marcas aqui nas asas. Um bocadinho como Melanopse. Mais pronunciado. Aqui quase que faz duas linhas. E isto é Ziséria quenisna. Muito pequenina. Já viram Ziséria quenisna? É quenisna. Vamos ver. Talvez. Talvez. Pronto. E isto é as uis sem laranja. E portanto, reverso das asas, nós chegamos à espécie. Tá? Ou chegamos à conclusão que não está aqui no guia das comuns, mas que eu sei o género e sei tal e portanto vou ver outra diversidade. Se não encaixa totalmente é porque é outra espécie. Não vale andar aqui. Ah pá, pode ser que seja. Não. Não, não, não. Se não tem aquelas características no reverso, principalmente da asa posterior, é outra espécie. Então agora vamos aqui só a um grupinho de espécies destes licenídeos que têm uma banda laranja. Que têm laranja bem nas asas anteriores e posteriores. E apresente-vos das espécies mais comuns, vai aparecer aos molhos na herdade da ribar abaixo, que é a arícia cramera. E a arícia cramera é característico destas bandinhas num fundo castanho, nestas duas linhas de laranja e o padrão do reverso das asas muito característico. O que é que a arícia cramera, o que é que nós temos que olhar para identificar a arícia cramera? É, aqui a base da asa anterior não tem ocelos. Está limpinho. É fundo castanho aqui. Não há nada aqui. E característico do género arícia é este dois em linha. Estes dois ocelos alinhados. Este da bolinha também ficou. As arícias têm todos estes dois aqui alinhados. O dois em linha, na asa posterior. A arícia cramera tem umas largas bandas laranja, tem um fundo muito castanho, ela é muito mediterrânea, não tem ocelos na base e tem dois em linha. A arícia cramera, seu nome. Porque temos o poliomato zícaros e o poliomato zícaros é chamado da azul comum. Portanto, é a azul que nos... Porquê que esta está separada aqui neste grupo? Porque esta azul comum, apesar de ser assim azul como nós vimos noutras passadas, noutras que já falámos, esta tem laranja por baixo. Tem laranja por baixo. E as fêmeas podem ser assim, com muito azulinho também, ou sem azul nenhum. Então, o que é que isto nos parece visto de cima? Uma arícia cramera. Isto é tal e qual uma arícia cramera. E, portanto, nós temos que distinguir a fêmea de poliomato zícaros da arícia cramera. E, então, o ícaros tem, naquela zona que a arícia não tem, tem um, dois, pode ter vários ocelinhos pretos aqui. Tanto os machos como as fêmeas. E o ícaros, os poliomatos, não tem as tais dois em linha. Faz aqui um arco muito mais alargado. E não tem nada daquilo do dois em linha. Estão a ver a diferença? Isto é dois em linha, o que eu chamei dois em linha. Aqui não. Está um, depois está outro, depois faz aqui. Espalha-se aqui pela asa. E, portanto, é para aqui que nós temos que olhar. Tem pontinho aqui na base e aqui se tem dois alinhados. Se não tem, poliomato zícaros. Se tem, arícia cramera. Agora, isto também não podia ser assim tão simples, não é? Quer dizer, e, então, acontece que existe uma forma de ícaros. Isto há de evoluir para a subespécie. Quando aparecem, assim, formas, depois as coisas evoluem o conhecimento. em que não tem a forma, poliomato zícaros e carinos, não tem o tal ocelo aqui da base, que não há tanto jeito para separar da arícia cramera. E acontece também que há outra espécie exatamente igual ao poliomato zícaros, que é poliomato estercitos e que vai aparecer no ponto de Coimbra, poliomato estercitos. Portanto, nem tudo o que é azul, assim, com banda laranja por baixo, é ícaros. Pode ser tercitos, está bem? Agora, o que nós estamos aqui é, se aparecer uma coisa castanha, não é? Porque nós estamos aqui com o problema das fêmeas do ícaros. Nós temos que ir ver se tem ocelos na zona basal. Não tem. Não tem. Nós temos que ir confirmar se na asa posterior tem os dois em linha. Se tem dois em linha, ah, cramera, está a despachar. Se não tem, se faz aqueles ocelos, nós temos que ir ver esta disposição destes ocelos na asa anterior, em que o ícaros, isto é, não estão alinhados, isto aqui, é sempre bom estes esquemas, porque parece tudo mais perfeitinho do que é na realidade, mas o que isto, não estão totalmente alinhados, e a ícaros não estão, e a intercites eles estão, na tal outra espécie, que é igualzinha ao ícaros, estão alinhados, e portanto temos que ter este cuidado, está? Só a última aqui azulinha com banda laranja para complicar um bocadinho, e que nós vamos ver na herdade da Ribarabás, que é Lisandra Belargos. Este azul é muito diferente do ícaros, do macho. Começo já por dizer isto. Isto é muito mais brilhante, brilhante. Para já tem essa diferença de azul. E depois, Belargos tem, na margem, nesta fímbria de pelinhos que elas têm aqui, está interrompido com pelinhos pretos. Portanto, ele é branco, preto, branco, preto, branco, preto. Tanto nos machos como das fêmeas. E ícaros ou tercites, não. E isso é muito importante. E vê-se tanto por cima como por baixo. E aqui também se vê. Os ocelos de Belargos são muito mais fortes, são muito mais grandes do que ícaros. Mas a principal diferença para separar ícaros de Belargos é mesmo as fímbrias brancas e pretas de Belargos. E ícaros não têm. Mas, de facto, são muito parecidas. Mesmo fêmeas. Portanto. Não é arícia e, portanto, é poliomatos ou alisandra Belargos. Tem aqui as margens com preto. É Belargos, está bem? Nós vamos ver. E este castanho também é diferente. O fundo das asas. Mas isto é mesmo vento. Talhá também posso levar uma caixinha de brancas. Não sei. Belargos vamos ver. E, portanto, isto é uma introdução aos licanídeos. Licanídea. Em que separamos castanhas. Em que se tem que ver por baixo. Porque elas parecem todas iguais por cima. Separamos azuis sem laranja no reverso. Em que se tem que ver por baixo. E a Arícia Cramera, poliamatos ícaros, falei. Rapidamente, de Tercites. E Lisandra Belargos, que são azuis e que têm laranja por baixo. Assim, um bocadinho para começar. E então, esta criatura, esta fotografia que nós estamos a ver aqui, é daquele tal grupo. É introduzida. Não, 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 não. Introduzida tem para aqui montes de montes de um padrão complicadíssimo nas águas anteriores e posteriores. Eu vi este piquito e confundi-o. Não, caudas têm todas. Isto é a Satirium Scully, que eu disse que era assim mais castanha. Em relação a outra Satirium. É introduzida perfeitamente. É completamente. Podemos vê-la outra vez. Outra vez, sim. Vamos ver outra vez. A Cacireus Marchali. E é importante, temos a noção, é do tamanho. Porque realmente elas são mesmo. São bocadinhas. Ah, tem muito padrão. Mas estás a ver, tem aqui um padrão que se percebe perfeitamente. Pronto, tem também as fímbrias, as xadrezadas, não é? Com cores diferentes e tem um padrão totalmente diferente. Tem caudas bastante pronunciadas, mas isso, caudas, é característica dos lichotainidas, de muitas. Ok. E, portanto, a primeira fotografia que temos aqui é Satirium Scully. Já assim, verdinha, 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 por baixo, é a Ruby. A Ruby. Linda. E a Calóferis Ruby. A outra espécie que existe, que está associada a medronhais muito, muito bem desenvolvidos, as zonas mais altas, a aves, tem aqui, à volta do olho, castanho. E, portanto, Ruby é toda verde. Esta linha pode estar mais marcada ou menos marcada. Não vamos ligar a ela para identificar. Mas a bordadura dos olhinhos de Ruby é branca. São as duas características que temos que usar para identificar Ruby. Cá está a Cacireus Marchali. Está? É assim uma coisa. Toda. Ok. Pronto. Aqui, é as tais que têm a mancha aqui, laranja, por aqui fora. E, então, isto é a típica cor. Portanto, vemos aqui as fíbrias sem nada de preto. Portanto, eu não estou a ver um Belargos. Eu estou a ver... Tem bolinha? Pode é o Matzícaros. Tem bolinha aqui? Pode é o Matzícaros. E faz aqui. Não tem dois em linha. Não tem dois em linha. Não tem preto aqui. Tem bolinha aqui. Isto é o Poliomato de Zícaros. Está? Já aqui. Isto é diferente, pois. Ah, são duas. Tem as duas bolinhas em linha. Exatamente. Não tem bolinha aqui. Mas tem dois em linha. E, portanto, isto é uma Arícia Cramera. Poliomato de Zícaros e Arícia Cramera. Fácil. É prática. Ok. Esta é aquela que vocês têm que saber de cor. Esta também é fácil. Esta é fácil. Que é a cobreada. É que tem pouquinhas pintinhas, não é? Muito pouquinhas. A cobreada, e isto é a mais comum, é a flyers. As flyers são pintas. Pronto. Isto é daquelas azuis sem laranja. E, portanto, há um género que os ocelos da asa anterior são muito maiores do que o posterior. E tem aqui sujo. E, então, isto é Glaucoopsic Melanopsis. Melanopsis. É esta. Ocelos muito maiores na asa anterior do que na posterior. E sujinho, ou seja, marcas brancas. Marcas brancas depois do arco dos ocelos grandes da asa anterior. Melanopsis. Vamos ver. Espero não. Já, assim como um azul muito claro. E, em vez de bolinhas, tem traços. Só há uma. Que é Celestrina Argelos. Esta é muito ligada às ribeiras, às zonas úmidas. Mas aparece-nos sempre. Sempre que há um bocadinho mais de umidade, lá vem ela. É associada às zonas úmidas. É, sim, senhora. E aqui também há esta, Pedrícia. Em oeiras. Sim. Isto está por todo o lado. Parece muito clara. Parece muito branca. É. Mas é. É um azulinho. Não tem nada a ver com o azul do ícaros. Não tem nada a ver com o azul nenhum dos licenídeos. É muito próprio. E esta é o meu. No reverso. É só se distinguir. Esta é de todas. Já isto assim. Uma acobriada assim. Com esta coisa toda. É. 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 É a Licaena Flyers. Isso. Depois, se for. Ok. Pode haver outras acobriadas. Mas isto assim. Com muito escuro aqui. Com isto tão marcado. Junto à asa posterior. Esta banda laranja. E aqui este pão laranja e com os ocelos. Este padrão é Licaena Flyers. Ok. Portanto. Não tem laranja. É das outras azuis que temos que ver o reverso. Tem duas coisas prateadas aqui. Tem caudinha. E portanto. Vimos duas espécies muito parecidas assim. Com isto que quase que faz lembrar a Cacireus marchalis. Mas é menos elaborado. Este branco e castanho. Agora. Esta faz continuosinho. Ai. Olha. Já está. Continosinho. Aqui. Uma linha. E então na asa posterior. É mesmo uma linha contínua de branco. E portanto. É Lampides Boéticos. A outra. A Leptodes Espiritus. Tem o mesmo rendilhado e tal. Mas não se unem as zonas a branco. Parecendo uma linha. Fazendo uma linha. Deixa eu ver se temos Leptodes Espiritus. Não temos. Toda a gente já viu isso. Leptodes Espiritus. Olha. Não tenho aqui uma Piritus. Isto. Laranja aqui. Portanto. Não tem. Ocelo nenhum aqui. Na base. Da asa anterior. Eu vou confirmar aqui. Que estão estas dois alinhadas. E depois é que continua. Aqui. Esta brincadeira. De Ocelos Pretos. Mas estes dois. Estão alinhados. E portanto. Eu tenho a certeza absoluta. Que isto é Erice Cramera. Diz que não tenho mais nada. Pois. Leptodes Espiritus. Vamos só só ver o Piritus. Patrícia. Sim. Em relação a Piritus. Além de. De não ter a linha branca. E é mais cinzento por baixo. Para mim também é. As ondinhas. Faz ondinhas. Aquele desenho. É que eu tenho pouco vocabulário. Tu és uma pessoa com muito vocabulário. Eu não. O quê? Ondinhas é um vocabulário? É. A mim não me ocorre dizer essas coisas. É um vocabulário da praia. Eu nem sei como é que é de descrever. Portanto. Boéticos. Com linha. E aqui. Tem ondinhas. Não é. Eu digo assim, rendilhado não me sai nada não me sai nada Parece quase reflexo da água Muito bem É uma borboleta que tem um reflexo do espelho da água E então, mas aqui muito bem separadas não é? Enquanto que em boéticos não, elas unem-se e parece que têm duas duas linhas E E aí